MÚSICA MÚSICA Meu pai é detente, me enfrenta bruncas legais Meu pai é despachante e não faz nada de mais Meu pai é detente, brejo e bandido, traficante E meu pai é um cagalhão E meu pai é um cagalhão Chif, detente Chif, detente Meu pai é detente Chif, detente Meu pai é detente Meu pai é detente Entrou na casa do ladrão Deu um tio a queimar roupa E quebrou a televisão Teu pai é despachante Altaria, cigório Não despacha nenhuma curva E perdemos o terror Chif, detente Meu pai é detente Chif, detente Meu pai é detente Chif, detente Meu pai é detente Mas o teu é despachante Meu pai é detente Conhece todos os chinas Teu pai é despachante Frequenta até o nosso indivíduo Meu pai é detente Não trata de bolinho E teu pai na boa A gente precisa um sorriso Chif, chif, pois chif HB é positivo Chif, pois chif HB é positivo Chif, pois chif HB é positivo Faz o teu entendimento É isso aí É isso aí Pode fazer amor Vamos usar camisinha Meu pai é detente No pé de leste Conhece todo o Brasil Tira perto dos faroentes Teu pai é despachante Trabalha no Big Shop E na quinta vai pro Paraguai Eu sou o teu é do outro Chif, chif, detente Meu pai é detente Chif, detente Meu pai é detente Chif, detente Meu pai é detente Boa noite galera Eu sou o teu pai Pai era Transcrição e Legendas por Quintena Coelho